O desespero bateu e a conta não fecha. Para solucionar o problema de dívidas com o cartão de crédito, que tal congelar? E eu que coloquei todos os meus cartões de crédito para congelar. A ideia viralizou nas redes sociais e para tentar evitar os gastos, o cartão vai passar uma temporada bem geladinho. Congerei meu cartão para economizar. Agora não tem mais que passar no cartão, está congelado. Para comprar água da vó, está congelado. Vamos fazer compra, está congelado. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que neste ano, o percentual das famílias brasileiras endividadas atingiu 78,8% em maio, enquanto no mesmo período do ano passado, era de 78,3%. Um cenário alarmante, mas o que será que faz com que as famílias comprometam parte ou até toda a renda com o cartão de crédito? A gente veio às ruas para tentar descobrir. Quais são os principais gastos que você tem com o cartão de crédito? É roupa, né? Roupa, alimentação, mais esses dois. E aí ultrapassa o limite ou não? Ultrapassa. Muito. Será uma pessoa mais segura ou extrapola um pouquinho? Não, sou segura. É. Sou. Tem medo de ficar endividada? Tenho. Nossa, tem que selar pelo nome, não tenho? O Plínio Kelvin tem 28 anos. Há três anos, sem cartão de crédito. É que ele gastou mais do que conseguia pagar e agora está com o nome sujo. É difícil, porque sempre acaba subindo os juros altos. Para esse planejador financeiro, um dos grandes problemas é o limite superior à renda do trabalhador. Muitas vezes é concedido um crédito bem maior do que a renda da pessoa. E principalmente quando a pessoa consegue acessar vários cartões de crédito ao mesmo tempo. Então a soma desses limites de cartão de crédito é maior que a renda da pessoa e gera oportunidade para que ela crie dívidas bem maiores do que consegue arcar. Para tentar equilibrar e tirar o nome do vermelho, essa professora de administração orienta a cortar todos os gastos extras até que as contas sejam pagas ou pelo menos você consiga equilibrar os pagamentos. Para que a gente consiga trabalhar muito bem os nossos recursos financeiros no centro de casa, a gente precisa ter um cuidado para olhar o que a gente gasta, como já falei, como gastar. E faça isso no seu orçamento familiar, porque você vai ver quanto isso vai fazer diferença.